Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre um medicamento muito conhecido que vocês sempre me pedem pra falar pra vocês, que é o Ciprofloxacino. Eu não sei se vocês conhecem ou já tomaram esse medicamento, e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre ele, tá? Gente, o Ciprofloxacino, ele é um medicamento aí da classe dos antibióticos, né? Os antibióticos, eles são medicamentos que são utilizados para neutralizar ou eliminar bactérias, né? Quando a gente tá com alguma infecção bacteriana, e geralmente essas infecções, elas causam vários problemas no nosso organismo. Febre, dor, e o Ciprofloxacino, pessoal, ele é utilizado mais para aquelas infecções bacterianas no nosso trato gênito urinário. Por isso que quando a gente tá com infecção urinária, os médicos gostam bastante de passar o Ciprofloxacino, que ele aí vai matar, neutralizar muitas bactérias, né? Vários tipos delas, sem precisar da gente aí fazer um exame mais específico, mais detalhado. Então assim, quando o médico passar pra vocês o Ciprofloxacino para infecção urinária, para essas infecções na bexiga, podem utilizar que vocês vão gostar bastante do resultado, tá? Então assim, vamos lá.